Eu sou a mosca que pintou para me abusar Eu sou a mosca que posou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou para me abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a junguizar Eu sou a mosca que pintou para me abusar Eu sou a mosca que pintou para me abusar E não adianta me identificar Mas nem o PTT pode assim exterminar Porque sem matar o mar e nem atrever lugar Eu sou a mosca que pensou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou para me abusar